salve salve rapaziada vamos para mais um vídeo aí para vocês hoje mais um papel de rosto aí como vocês podem ver eu fiz o rosto de cristo beleza três tons de pele eu tô com projetinho ali do lado já vou mostrar para vocês beleza mas antes né mostrar a arte pronta finalizada vou mostrar também aí um pouquinho dos detalhes da parte de trás da folha pessoal pediu muito aí principalmente a galera que está querendo fazer né um pouco dessas artes de rosto então ficaram bem curiosos aí de como eu faço mesmo depois de explicar no outro vídeo é todo o passo a passo aí infelizmente não tem como mostrar são papéis que eu demoro um certo tempo para fazer esse particularmente eu comecei ontem no meio da tarde e terminei hoje quase agora 5 de tarde começo da noite é eu não tô focando só nos papéis eu tô tendo que fazer outras coisas também eu corto papel para minha esposa eu adianto alguns serviços em casa então não tô tendo tempo de pegar só na folha o objetivo era um desenho por dia mas não tá dando então não tem como eu gravar para vocês aí os detalhes o passo a passo tudo direitinho cada colagem eu prefiro finalizar a arte né e tá trazendo para vocês os detalhes e a ordem que foi colado esse papel beleza como vocês podem reparar não estão os tons corretos eu vou estar mostrando o papel que eu imprimi ele com o desenho original retirei alguns detalhes também é principalmente parte de vocês vão ver aí tá eu acho que eu não posso falar essa palavra aqui que se não derrubou meu vídeo eu não tenho certeza então vocês vão ver o que foi que tá no canto do rosto dele assim vermelhinho sabe eu preferi tirar achei que ia ficar pesado e achei uma arte bem bonita de estar fazendo e eu acho que vocês também vão gostar beleza vamos lá vamos para os detalhes aí e para as colagens do nosso papel beleza a quem puder é como sempre deixa aquele like zão compartilha o vídeo e você que não é inscrito ainda se inscreve aí para dar aquela força beleza então deixa eu pegar primeiro aqui a arte original e depois a gente mostra a parte de trás da folha então rapaziada como vocês podem reparar tem bastante diferença aí né é nessa arte aqui eu tenho dois tons de pele mais claro um aqui é bem clarinho quase branco um outro um outro um outro tom de pele bem mais claro aí tem o terceiro tem o quarto aqui e tem um quinto aqui embaixo identifiquei acho que é esse aqui que é um pouco diferente desse aqui galera na arte original são cinco tons de pele eu infelizmente não tem tá é tentei achar lá no bangu mas não tem peguei cheguei a pegar né mais três pacotinhos lá mas são os mesmos que eu já tenho aqui preciso urgentemente dar um pulo na ar pepel para estar comprando aí pelo menos cinco tons de pele que é o mínimo que as artes de rosto pedem para poder ficar bem detalhado a parte dos olhos também ó eu preferi colocar azul esse verde aqui é quase branco galera é um verde muito clarinho provavelmente aquele verde tiffany clarinho 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 também não tem preferi colocar um azul cian que eu tinha beleza é essa partezinha aqui vermelha ó eu não quis colocar tá preferi deixar sem só avisar um pouquinho né a imagem na pipa e a parte dos lábios também galera nos lábios aqui são três tons de rosa três tons de rosa claros beleza eu não tinha eu fiz com o próprio tom de pele trabalhei o tom de pele aqui ficou bem bacana não ficou tão diferente assim mas dá pra ver uma certa diferença alguns pontos de luz aí no cabelo é um tom de creme eu não tinha também então preferi não colocar fiz os reflexos da coroa de espinhos e o fundo né como você pode ver algumas partes pega um fundo colorido eu coloquei o fundo colorido beleza então espero de verdade que tenha sido aí satisfatório para o dono das folhas né na realidade eu já até mostrei para ele fazer ele se amarrou e no vídeo que hoje é mais para tá passando um pouquinho das dicas para vocês aí a outra coisa parte aqui de baixo também eu fiz tá ó no desenho tem esse pedaço aqui embaixo tá galera algumas pessoas podem ver isso aqui fala pô pensei que que é isso aí embaixo é a continuação do desenho tem ali eu fiz aqui também fechou vamos mostrar a parte de trás agora do nosso desenho teve uma certa ordem de colagem assim como teve no outro da maria tá galera é eu foquei em colar a cor número 2 totalmente aqui ó pra depois vir com a cor número 1 por trás do papel e depois a cor número 3 foi colado pela frente beleza como vocês podem ver na cor número 3 aqui tem esse pedaço esse pedacinho aqui e esse outro pedacinho aqui ó nessa parte maior do rosto tá galera então eu colei primeira cor número 2 depois eu fiz a colagem do número 3 e depois do número 1 pra tá fazendo esse sombreamento aí fechou depois que a gente cola tudo é que a gente vem cola os olhos a parte preta aqui dos olhos os traços né pra depois colar a parte branca depois que os olhos já estão no lugar a parte branca isso é essencial vocês estarem guardando o molde também tá rapaziada deixa eu pegar aqui pra vocês verem olha aqui ó galera esse pedaço aqui foi que saiu daqui da boca ó pode enviar tá alinhadinho pra vocês saberem o local correto em cada uma das folhas você deixa uma folha dessa daqui não joga fora deixa um aqui separado toda vez você vem aqui bota no lugar certo passa a cola nesse espaçozinho que ficou ali aberto passa cola aqui cola os pontos para eles poderem ficar no local correto em todos os desenhos aí você tira passa a próxima folha e faz a mesma coisa em todos eles acreditem galera tem que ser feito em todos eles todos os pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui ó olhos sobrancelha todos eles foram feito isso beleza então qualquer dúvida que vocês têm eu acho que não tem muito acrescentar quem não viu o outro vídeo do vazado da Maria dá uma olhada aí que lá também tem bastante coisa é deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui esse não foi tão detalhado tá galera esse não deu tanta dor de cabeça foi basicamente a mesma coisa que o outro só a parte do rosto que era muito grande mesmo que deu um certo trabalhinho mas essa parte aqui de baixo eu não precisei colar ela junto com a outra como ela tinha toda essa divisão da barba já toda essa divisão aqui eu colher esse pedaço e depois colher o outro maior se não é ficar uma coisa muito grande para colar eu não tenho espaço aqui galera já é uma folha bem grande papel para caixote de 80 então eu acabei não colando beleza tá aí mais uma artesinha para vocês eu tô para voltar com o corte recorte beleza rapaziada mas não tá dando tempo eu tenho que finalizar esses vazados agora eu tô embrasando nesses vazados aí para finalizar assim que eu finalizar eu volto com os corte recorte para vocês enquanto eu não volto com o corte aqui lá no canal da minha esposa Priscila machado arte na pipa dá uma conferida lá tá tendo ela tá colocando lá toda semana pelo menos três vídeos de corte recorte e um de vazado no fim de semana acho que esse fim de semana que passou não teve mas fim de semana que vem já tem vazado lá fechou rapaziada qualquer dúvida que vocês tenham aí chama no whatsapp da descrição tá que eu tiro a dúvida de vocês aí deixa a pergunta de vocês no comentário se não quiser chamar no whatsapp que eu tô sempre respondendo fechou tamo junto galera até a próxima e valeu